Descontrole emocional. Gente, essa é a última e eu deixei essa por último pra falar isso pra vocês. Eu vejo muitas pessoas fazendo besteira por descontrole emocional, tá? Eu já vi muita coisa acontecer, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Eu vi muitas coisas acontecerem por descontrole emocional. As pessoas não pensam, elas agem por amor, por ódio, por rancor, por ansiedade, por medo, por estar de TPM, porque está num momento emocional diferente, porque ela não pensa, ela não pensa na página 2, ela não pensa no que pode vir depois, ela não pensa que às vezes ela fazer uma besteira hoje vai empatar amanhã. Eu já vi gente no desespero de chegar e falar assim, ai meu Deus do céu, eu quero demitir todos os funcionários da minha empresa. Mas você está com vista nenhum, você vai perder o visto. Ah, dane-se, eu não aguento mais, eu não aguento mais pagar a conta, eu não aguento mais, eu quero parar. Arrebenta tudo. Eu vejo gente criando atritos com outros aqui dentro dos Estados Unidos, sem pensar em consequências, sem pensar em nada. Vai, fala o que quer, bate onde quer, e isso é descontrole emocional. Isso é falta de preparo emocional antes de vir ou de ir ou de ir para qualquer lugar do mundo. Eu tenho um cliente meu aqui, ele tem uma indústria, ele contratou uma empresa que faz toda semana um treinamento emocional em todos os funcionários. Todos. É a tal inteligência emocional que eles chamam, é a tal preparo emocional que eles chamam, é a tal estratégia emocional que eles chamam. Eu assisti uma palestra de uma dessas pessoas dessa empresa contratada. É basicamente isso, é fazer você enxergar dentro de si o seu emocional e falar assim, olha, eu tô saindo do prumo, eu não vou tomar decisão errada agora, eu não vou fazer besteira agora, eu não vou caçar problema agora. Deixa, espera, deixa esfriar minha cabeça, e aí depois eu decido. Deixa eu acalmar, depois eu falo. Às vezes você vai no impulso e acaba fazendo uma besteira que impacta em uma série de outras coisas na sua vida. Seja porque o filho é adolescente, né, eu tenho um filho adolescente dentro de casa. Eles hoje, você fala, filho, o que você quer comer? Eu quero comer sushi. Aí eu levei ele pra comer sushi. Chegamos, sentamos na mesa do sushi que ele queria, onde ele queria, do jeito que ele queria, ele virou e falou assim, olha, eu queria um filé com fritas. Falei, pô, mas você pediu um sushi. Ah, eu perdi a vontade. A vontade que a gente tem é de fazer ele comer sushi por quatro meses. Isso acaba juntando numa série de coisas dentro de um balaio e desequilibrando os pais, ou um dos pais, ou os dois, né, então assim, são pequenas coisas que a gente precisa, quando a gente pensa em ir pra algum outro país, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na América do Sul, onde quer que seja. A gente precisa estar com esse emocional bem controlado, todos os dias, pensar todos os dias e avaliar todos os dias. Ó, hoje eu não tô bem, então eu vou dar uma acalmada, vou esperar, vou tomar uma decisão mais importante amanhã, depois, calma. Eu aprendi isso na minha vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer a coisa certa porque a gente é pressionado a decidir no mesmo dia, na mesma hora, as pessoas querem tudo pra ontem. E às vezes, essas mesmas pessoas que te pressionam a fazer as coisas pra ontem, elas esquecem que você poderia dar um resultado muito melhor se elas deixassem você um, dois dias. Então aprenda a você mesmo colocar esses limites de um, dois, três, quatro dias pra você tomar a decisão mais assertiva, mais equilibrada e com o seu emocional mais equilibrado também. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que isso... Quem pensa em mudar de país, que isso sirva de alguma forma. Quem não pensa em mudar de país, são coisas que você pode impactar na sua própria vida mesmo, no dia a dia, onde quer que você esteja. Você não precisa mudar de país pra trabalhar em algumas dessas questões aqui. Eu espero que de alguma forma isso some pra vocês. Obrigado, grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.